E quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro o exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa E quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro o exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis no dia E a vida que adia sem explicação E quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro o exemplar Que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis no dia E a vida que adia sem explicação Seu telefone irá tocar Seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis no dia E a vida que adia sem explicação Não tem explicação Explicação Não tem explicação Não tem explicação Explicação não tem Explicação não tem, não tem